Bom, pessoal, esse vídeo, para quem esqueceu ou perdeu a senha do cartão de crédito da Caixa Econômica Federal, se essa é a sua situação, eu vou te mostrar aqui o número para você ligar e recuperar a sua senha. Mas antes disso, lembrando aí que se você esqueceu, você não lembra da sua senha, você não deve estar digitando ela nos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, porque se você fizer isso, seu cartão vai ser bloqueado e você vai ter dois problemas para resolver, tanto a recuperação da sua senha quanto o bloqueio do cartão, porque por questão de segurança, a Caixa Econômica Federal e todos os bancos aí bloqueiam seu cartão quando tem uma tentativa enorme de senhas erradas, tá? Quando é digitado, muitas vezes a senha é errada. Então, se você perdeu ou esqueceu, você pode recuperar essa senha sem ir até a agência, tá? É só você ligar aí para a central 0800 726 0101, é o saque da Caixa. Esse saque aqui, além de você fazer reclamação, sugestão, elogio, você pode fazer cancelamento de cartão e você pode ter acesso aí a serviços da Caixa, inclusive a recuperação da sua senha. Então, você pode ligar aí, funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Também a ligação pode ser feita tanto por telefone fixo como pelo celular. Se você não quiser ligar para o saque da Caixa, você pode ir até a agência, você vai fazer essa recuperação lá na agência, tanto no guichê da agência, quanto no caixa eletrônico. Com a ajuda humana, não que encheu, se você souber, você pode recuperar sua senha no próprio terminal ali de autoatendimento. Então, é isso aí, se você não quiser sair de casa, liga para o saque da Caixa, fala que você quer recuperar sua senha, que você esqueceu sua senha e eles vão te ajudar aí muito facilmente. É isso aí, pessoal, espero ter ajudado, você saber aí como recuperar sua senha se você esqueceu e se te ajudei, não se esquece, me ajuda também e se inscreve no canal.